Música Vocês sabem que hoje eu fui almoçar com três colegas de trabalho, né? Um tinha 40 anos, o outro estava com 32, 33, e o outro um pouquinho mais velho, a gente estava com 45. E o assunto foi o universo feminino. E eu ali naquele meio dando uma de foca, né? Fingindo que não... que eu não era eu, sabe? Aquela coisa, gente. E aí a gente conversando, papo vai, papo vem, um dele já está no segundo casamento de 40 anos. E ele comentou que quando ele se separou, ele pensou assim, bom, eu vou ficar dois anos sem ter um relacionamento mais sério. Vou sair, né? Vou ficar um tempo assim. E aí ele falou que ele se surpreendeu, porque na época, né? Quando antes dele casar, a mulherada, no começo, tinha que trabalhar pela mulher. Precisava fazer tudo, né? Porque queimar os neurônios para convencer uma mulher a sair com ele, a ir para a cama com ele, enfim. Aí ele se separou da primeira mulher e ficou espantado. Ele falou, gente, hoje em dia... Ele até usou uma expressão que eu achei muito engraçada. Ele falou assim, a mulherada precisa fazer que nem o dólar. Elas precisam se valorizar, porque a mulherada cai matando. Toda essa coisa da... Ele falou assim, eu acho que eu sou um antiquado, ele falou. Porque eu gosto dessa coisa da conquista. Sabe, eu gosto de eu saber que sou eu que estou conquistando a mulher. E hoje em dia não tem isso, a mulherada vem para cima. Então, assim, eu fiquei quase dois anos da minha vida só nessa. A mulherada vinha, se oferecia, se não tinha trabalho, se não tinha esforço nenhum. Eu até pensei assim, gente, será que esse cara andou assistindo meus vídeos e está repetindo a mesma coisa que eu falo aqui? Porque, né? E aí os outros dois concordaram. Falaram, não, realmente é verdade. Hoje está assim. Hoje o homem não precisa fazer nada com a mulherada vem em cima. A gente não tem trabalho nenhum. É. Aí um deles falou assim, é, está cruel para vocês, mulheres. E é verdade. Aí ele falou o seguinte, ele falou que ele só realmente deu valor para uma mulher, que é a segunda esposa dele, que ele inclusive casou, quando ele estava quase dois anos separado já, né? Dois anos solteiro. E aí apareceu a, então, mulher dele, né? Que é o que hoje é a esposa. E ele falou, usou a expressão linha dura. Ela usou de linha dura comigo. Porque, primeiro que ela não deixou fazer aquilo que eu queria, aquilo que eu estava acostumado, né? Que eu estava acostumada a sair com a mulherada, eu não assumia compromisso. E ela não deixou eu fazer isso. Ela começou a sair comigo e tal. E ela era super tranquila, super na dela, focada, tinha até a profissão dela, trabalha. Então, assim, eu não era o centro da vida dela. Isso ficou bem claro para mim logo do começo, né? E isso acabou despertando em mim aquele instinto protetor, aquele instinto de querer controlar, de querer ser homem mesmo. Então, assim, com ela, ele falou, foi tudo muito natural. Eu fui conquistando aos poucos, a coisa foi indo. E aí eu percebi na minha vida, olha só como o papo rendeu, hein, gente? Eu percebi na minha vida que os meus relacionamentos mais duradouros, as coisas foram devagar mesmo. Eu tive que conquistar. Eu tive que fazer o trabalho e tal. O outro até brincou, o outro de 32 anos, falou assim, é, eu, inclusive, eu tive que pegar papel de carta. Lembra isso, gente? Papel de carta? É da época de vocês? Papel de carta? Escrever. Eu escrevi a cartinha, né? Porque isso aí também é casado. Ele já casou, inclusive. Escrevi a cartinha para a minha mulher, no papel de carta. Ou seja, gente, por mais que as coisas tenham evoluído, por mais que a gente tenha conseguido avançar no mercado de trabalho, na independência, etc., tem coisas que ainda não mudaram, né? Eu sei que as feministas podem falar assim, ah, mas tem que mudar. Ok, mas será que realmente a gente quer essa mudança? Eu acho que a grande maioria, pelo menos aquelas que eu converso, e são muitas, né? Não querem isso. A gente ainda quer namorar, a gente ainda quer casar, a gente ainda quer tudo isso. A gente não mudou os nossos pensamentos. Então, se a gente ainda quer as mesmas coisas, como, por exemplo, a gente sai numa balada e a gente nem conhece a pessoa, nem sabe quem é, e já sai dando. Como é que é? A gente pode fazer isso? A gente até pode. Pode, claro. A gente pode fazer aquilo que a gente quiser fazer. A mulher tem esse direito. Acho que esse direito está segurado, ao menos aqui no Brasil, né? Agora, será que a gente está disposta a pagar esse preço? Que é o preço, por exemplo, de no dia seguinte não receber uma mensagem, não receber uma ligação, que a coisa não dê continuidade? Eu acho que não. Gente, eu conversei hoje, eu te juro que eu quase que eu peguei o celular e eu ia gravar a conversa. É que eles iam ver. Porque eu queria ter gravado a conversa, ter trazido aqui para mostrar para vocês. que por mais que o Tinder exista, que o Facebook exista, que o Instagram exista, que os nudes existam, o WhatsApp existam, as coisas ainda continuam no quesito homem e mulher funcionando mais ou menos da mesma forma. Não mudou. O homem ainda gosta de conquistar. É o instinto dele, é o instinto de caçador. E isso, por mais que as feministas queiram mudar, eu acho muito difícil que isso aconteça. De verdade. E eu estou aqui para ajudar a mulherada. Eu estou aqui para fazer a mulherada conquistar aquilo que elas desejam. Eu não estou aqui para pregar nada. Eu não estou aqui para ficar levantando bandeira de nada. Mesmo porque, talvez, será que isso vai mudar daqui uns 500 anos, mil anos? Eu não sei, eu não vou estar aqui. Acho que você também não. A não ser que inventem uma droga que a gente viva forever. Fora isso, não. Então, acho que cada uma quer se realizar na vida de acordo com os próprios sonhos, as próprias metas que tem aqui dentro, aqui dentro. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho quando eu falo o seguinte. Deixa o homem ser homem. Deixa ele te conquistar. Deixa ele provar para você que realmente ele é merecedor do teu amor, da tua atenção, do teu afeto e até do teu corpo. Vamos pensar um pouquinho em tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que vem acontecendo na sua vida, na vida das pessoas que te cercam, na vida das nossas colegas aqui do site? Amanhã a gente volta a conversar, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto